Música Tôi nguyện theo ý cha, vâng ngài không thôi Cha là thơ gốc tiếng, đất sạch là tôi Tôi nguyện theo ý cha, xin ngài nông đố Tôi chỉ biết yên lặng, đợi cha vâng phục Tôi nguyện theo ý cha, vâng ngài không thôi Xin ngài cha sẽ tôi, thử tôi luyện tôi Tâm nay xin tay thanh, thanh bạch hàn tuyên Tôi cúi dưới chân ngài, khiêm nhận chân thiên Tôi nguyện theo ý cha, vâng ngài không thôi Đường bị thương mỏi mê, khẫn cha hiểu tôi Bao quyền năng dưới trên, quý về cha thanh Xin hãy đưa tay giờ, tôi được yên lặng Tôi nguyện theo ý cha, vâng ngài không thôi Xin ngài cai quán luôn, ca thân hồn tôi Xin hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình Xin hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình Chân trời tiếng đôi thầy nào hãy Lòng không lo, ngày sau sẽ thế nào Tôi chỉ nghe, tiếng chúa nhụ khuyên Ta đang đi với con trong cuộc đời Vì ta biết trước con mọi điều Tương lai tôi còn có bao lo buồn Nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an Vì tôi biết chưa ngắm tương lai mình Và tôi biết người đi trước tôi Đời tôi nay, ngày tươi sáng hơn nhiều Chân dường như bước nơi thiên thành Trên vai tôi bao gánh nặng Với dần mây mờ biến Tươi hơn đẹp hơn Tại nơi đó, mặt trời sẽ không tàn Không còn tiếng khóc than đau buồn Muốn vinh quang Muốn vinh quang, vây quanh tôi không rời Tình yêu chưa thâm thiết dần tràn Tương lai tôi còn có bao lo buồn Nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an Vì tôi biết chưa ngắm tương lai mình Và tôi biết người đi trước tôi Muốn vinh quang, vây quanh tôi Vì tôi biết ngày mai sẽ thế nào Sẽ nghèo đói, sẽ luôn no lành Xin ngày cho con hồn nhau Quý xin Chúa luôn biến tâm mọi lòng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Como o que você está em ter, você está本当, e o que você está dizendo é que você não está me atando. E porque você não está em ter na casa? Eu disse, eu estava ali atrás do Estãoimento da Côngigía. Mas eu não estava tão rico. O que é que é o que é o que é o que é? Então eu pedo-xin-Chúa do Instituto de Colau, para que faça o conhecimento para os 4 dias, como o Senhor, para eles nos livraram Mesdâng de Jesus, para fazer o mesmo processo de um ser Nós estamos nos dar do Mesdâng de Jesus. E eu também comecei a mais propósito que o Senhor Obrigado por nós por dois meses. e os dias que eu desejo, é o nosso amor, que eu adicionar o Senhor, para nós, nos dias, nos dias, nos dias, nos dias, nós nos dias, nós temos 6 anos, nós temos 3 anos, porque eu estava em quando há 3 anos, E aí no dia o dia, eu não tinha mais de ter tanto tempo em dia. Mas o dia eu não tinha mais tempo, mas o dia eu não tinha mais tempo. E eu já ficou muito forte e quando lembro, quando eu lembro do dia eu até mesmo, eu acabei de me sentir em coração. E eu tenho um tempo, eu tenho que ser feliz para o mundo, Eu sempre falo com os meus filhos e eu sempre falo com os filhos para eu. Mas eu não seiai em eu de sempre. Até que eu aprendi essa semana. Eu falo com as minhas filhas não. A vida eu não sabía que eu mostro. Mas, o mesmoato, eu não tava com muito felice. Vê um momento em que eu tenha conhecimento, porque a gente quer fazer, não tem nada que fazer, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Então, eu não lhe disse nada quando você perguntou, eu desciam o meu propósito. Deus te abençoe. por que os meus filhos da luta, os meus filhos da luta, os meus filhos do que venceram. Os filhos da luta, quando 20 anos, eu me chamo de laranja, eu me chamo de mulher de mulher. Eu me mostro que eu, mas eu não me confio. Eu me preocupa que eu não me chamo de mim ou não, ou me chamo de de mim ou não. Eu me chamo de pedido de Deus. E aí A gente tem que se nos descanso, com a vida de Deus, com a vida de Deus, com a vida de Deus, com a vida de Deus. A gente tem que se nos descanso com. Há-há-há-há-há Há-há-há-há 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 Há-há-há-há-há Há-há-há-há 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 Há-há-há-há-há-há Há-há-há-há-há-há-há Há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-h Amém. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Các bạn hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn E eu sei que as experiências de vida de minha vida irá me ajudar a viver com o conhecimento e ser mais confortável E cada vez que eu moro em moro em moro em moro em moro em moro ou em moro 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 Então eu também me ajudei para me ajudar a viver com o sức mạnh e hoje o problema é que temos que nós temos que nós temos que que nós émos mortos Mas com aquele que está no que está sendo desstado e o material É sobre as câu das conversas que o Senhor me lhe deixou. Eu pensei sobre o caso você tinha que ser muitoBoona. Quando eu conhece o Senhor, eu percebi que eu sou sozinho, E aí E aí ou seja, o que nós estamos jogando no caso de que falam, ou coisas que não são tão tão, ou se hãng a mim, ou se hãng a gente, ou se hãng a gente que é o nome do Senhor. Então, o que nós estamos no começo de se fazer, quando nós estamos nos fazer, ou não nos sentimos bem, ou não é o nome do Senhor. Eu quero ir ao seu desejo de Jesus, que é um homem, um homem, um homem. Eu quero ir ao seu desejo. Eu quero ir ao seu desejo de Jesus, que ele seja o seu desejo de Jesus. Eu quero ir ao seu desejo de Jesus, que ele seja o seu desejo de Jesus. Eu quero ir ao 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 seu desejo de Jesus. Sim. eles com a chua do sátano eles me perguntam eles estão lá e aí? e lá em nós o que o sátano fala eles estão lá pra lá eles vão para para eles me perguntam eles me perguntam eles me perguntam mas o que você viu nós nós então Mã Huỳ diz que já está tentando do Trú de Balfin, para fazer um esforço para dia, para poder ser um esforço para grupos de extremely easily. Para que seja formado, não se torne-le não se torne. Um esforço não. Então ele é muito mais importante. Mas Dú de Balfin, Mas aqui eu eu escrevi muito bem sobre o problema Jesus lhe mandou para vencer A família não tem o que nos começamos, com, con. Mas ele não escreveu ''Eu tenho medo da minha mãe, eu tenho medo de trazer pra dia'a Eu o lembro é como eu acho que sim. Mas eu já estava no dia em Sài Gòn, eu até nós, ele estava no dia, ele estava no dia. Eu estava no dia. Eu estava ficando muito feliz, mas eu estava no dia. Porque eu estava no dia fazer um dia. Eu estava lá, então eu estava no dia. Eu estava no dia. Eu estava no dia, O bang cabeça... Eu sou dos meus cgyes todos todos os meus. Mas, amigos como 00ęema eu... Sempre nos proteja e segundo minuto. Beis meus concos em todo tempo e só tem novo, e بد ты. Sim, as falhar Como deixa no lullar. e começou a pensar, porque o povo, então o povo, muito bem, muito bem, muito bem, quando a gente fala em que não está, Porque, quando eu vou pensar o caso, eu já fui tử mas antes de pensar, eu já fui tử! Depois de testar o caso, eu já pensava que eu era só um! Então, a minha vida estava muito lou! Eu não tinha que me sentir. Eu acho que você, eu já pensava em que há uma pergunta e o trai e o que se alunir e o que se alunir e o que se alunir e a baseada da doença e alunir e do que é a Ai sản phủ dành 1 sân sinh, con đỏ, con sóc? Aí, 20 con, 20, 21 con. Eui, chúm nữa, se nhờ os meus amigos, que eu não sabia que ele esteja. Quer dizer, que eu não sabia que ele esteja. Em não sabia que ele esteja no seu. o que o que ele estava, o que o que ele estava, até que ele estava bem, então o que o senhor já se tornou, e todos os outros, todos os todos os sentidos, e todos os mais, hoje ele era muito grande, em Mui Salamon, ele já passou a essa doutoração. Mas também voltamos nos nós, quando estão para ver, nos dias que a gente está fazendo isso. Os grupos de cátimos em casa, em casa em casa, nos dias da água, Já estão no nosso problema. Sao o mundo do que eu estava nos mantidos? Sao do que eu estava no seu trabalho? Sao do que eu estava no impresso? Sao do que eu estava no seu trabalho? Sao do que eu estava no seu trabalho? Foram ficar no meu pai. Sao ele estava o que eu estava acaso... rodando com o pai. Denhas não sentir quando ficou em perguntado. É muito importante. Não foi muito antes antes, mas não foi. Então, eu não me lembro. Eu também me lembro de falar sobre isso. Eu também me lembro de ver o que é. E eu não me lembro. Mas eu ainda me lembro de falar sobre o que eu era. ele disse que quer um grande. para cuidar da vida, para cuidar da vida, para cuidar da vida. O que é que você é senhor? Só um, você tem um, sabe? Você está de morar e você está falando de todas? Você está falando de... Você está dizendo de um primo de aí, você está em sono. Você está fazendo um culpa que você está dizendo, você está falando de não há mais alguns aos tên, mas não é muito difícil de ver se você está vendo. Você está dizendo de muito bem? mas não vai o que não vai de repente, facti que esse homem pequeno não vai acabar com de mim. Porque o homem tem uma sua nação, esse homem foi criado por um dia antes de 1 dia. Não sei que ele não vai ter mais de 3 dias, ele vai embora. Mas ele não vai falar o que ele vai ficar com ela ainda mais de novo, Eu vou falar. A vez que o qualocismo é que Saulo suprir a Salaamon, Saulo que os procurere a Salaamon, que o que Cristo está no mundo, que Saulo muito cấm ou suma, que Deus nos procurou para o Salaamon e que a Salaamon. qual o o que o neo forum eleравляe um абyl dê-lo masters joint o lé o o o seu sorte eu e aí é que assim não ter que ser como o pessoal, que vem daqui de novo, eles podem ver com Deus e com Deus... com Deus e com Deus mas não, mas não para não para ter que-se, para-bac, para-buro... para fazer isso, para cá porque do que, quando ele se ele não se com mais, então eles não perguntaram Hamos de peso flexionando, que nos conhecemos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL